E muitas outras informações que a gente tem que ver, tem que cuidar, gente, tem muito cambalacho, a internet hoje em dia tem muito cambalacho. Não são todos os problemas espirituais, porque o pessoal me procura e diz, não, fizeram um trabalho, é do espiritual, é não sei o que, tem um encosto, é do espírito, tem um defunto do meu lado que tá me derrubando. Não é nada disso, muitas vezes não é nada disso, é pessoa mesmo que tá ali totalmente transtornada e acha e coloca a culpa no espiritual. Mas esse tipo de pessoa, se procurar os falcatruas, seja em qualquer área da religião, uns falcatruas aí, em qualquer segmento, os falcatruas, que eu conheço muita gente boa, não tô generalizando aqui de forma alguma, viu gente? Conheço amigos maravilhosos que trabalham sério, mas tem uns, outros, como todas as profissões, bem falcatruas. Então, as pessoas que procuram esses serezinhos aí do mal, vão dizer, tu tá trabalhada, precisa desmanchar, tem uma demanda, tem um trabalho feito pra ti, a tua vida tá assim, assim, assado, por quê? Porque tá tudo errado, porque fizeram, te amarraram no cemitério, e não é nada disso, não tem trabalho espiritual nenhum derrubando a pessoa, a própria pessoa se derruba. Então, fiquem de olho, gente, não vão procurar A, B ou C, e pra comprar ritual também. Estão comprando direto, Marília, minha vida, eu comprei o ano passado, retrasado, tal do ritual, do fulano, sei lá de quem, na internet, comprou porque quis, deixou se levar porque quis. Minha culpa, minha máxima culpa, simples assim. Agora, vai comprar ritual de internet, gente, aí é muita ignorância, né? É muita ignorância. Vai rezar, vai rezar pro teu antiguarda, cadê a fé? Tem que procurar, tem que comprar o quê? Um saquinho. Quem vem dentro desse saquinho? Perfumezinho, incenso, uma vela, tudo que não presta pra mudar a vida do quê ali? Se são objetos que não mudam, não fazem a diferença nenhuma, são amuletos que não servem pra nada. Pelo contrário, só pra afastar a espiritualidade da luz. Simples assim, né, gente? Então, o que eu venho falar aqui pra vocês é a espiritualidade nu e crua, é uma espiritualidade séria, pega quem quer, fica a dica. Ah, mas eu não acredito na verdade. Faça, então, siga, cada um que siga o seu caminho, porque tem muitas pessoas que vêm.